Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Souza e a gente vai dar continuidade a nossa série de vídeos sobre o Handicap Asiático. Hoje iremos abordar o Handicap Zero ou no mercado europeu, como muitos gostam de chamar, o empate anula aposta. Então vou falar bem direitinho sobre essa linha, vou dar exemplos práticos para você poder entender melhor, entender da melhor forma possível. Só que antes de tudo deixe o gostei, compartilhe com seus amigos, porque quanto mais você compartilhar, mais o canal vai ser divulgado, mais vai gerar engajamento e mais essa mensagem vai chegar para mais pessoas e automaticamente mais pessoas vão ficar sabendo sobre o Handicap Asiático. E também deixe aí seus comentários, deixe a sua crítica, deixe aí um elogio, pede alguma coisa, algum vídeo que você quer ver por aqui, beleza? Então vamos lá pessoal, a linha de Handicap Zero ou empate anula, como muitos gostam de chamar. em algumas casas que trabalham de forma europeu, com o mercado europeu, essa linha vai estar com a sigla de 0.0. Então é muito comum ali na Bet365, nessas casas aí que trabalha de forma europeu. essa linha vai estar no Handicap ali com a linha 0.0 e nas Brooks Asiáticos, que trabalham de forma no mercado asiático, vai estar apenas um 0. Então, como é a linha de Handicap Zero? Digamos aqui que você fez uma aposta no Clássico Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Você fez uma aposta ali no Corinthians no Handicap Zero. Então o jogo foi 1x1, o Palmeiras foi campeão aí no último domingo. Então digamos que você fez uma aposta no Handicap Zero a favor do Corinthians. Então, com o empate, que foi o jogo, foi 1x1, a sua aposta foi devolvida. Então, essa é uma peculiaridade do Handicap Zero, porque o apostador tem a proteção aí da devolução. Então, com o empate, você pode ter a sua aposta devolvida. Então o jogo foi 1x1, você teve a sua aposta devolvida. Independente do resultado do placar, se for 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, independente do placar, se o jogo foi empate, a sua aposta será devolvida. Então, quando é que você ganharia essa aposta? Se o Corinthians vencesse por qualquer resultado, por um gol de diferença, por dois, independente da diferença de gols, se o Corinthians vencesse, saísse vencedor daquela partida, a sua aposta era ganha. E se o Corinthians perdesse, se o Palmeiras vencesse aí o Corinthians, a sua aposta era perdida. Então, o Handicap Zero, muitas pessoas gostam, confiam mais nessa linha, porque tem essa questão de, no empate, a sua aposta ser devolvida. Então, é tipo uma, cria-se tipo ali uma segurança, né? É muito rotineiro você ouvir falar, ah, eu vou entrar aqui no Handicap Zero porque tem a segurança do empate. Muitas pessoas, né, você vai ouvir muito falar isso por aí. Então, é simples, pessoal. Qualquer empate, quando você entra na linha de Handicap Zero, qualquer empate que acontecer, a sua aposta é devolvida. Se o time que você entrou ali no Handicap Zero ganhar o jogo, por qualquer resultado, a sua aposta é ganha e se essa equipe perder, a sua aposta é perdida. Beleza? Então, essa é a linha de Handicap Zero. Muitas pessoas chamam de empate e não tem aposta, é draw no bet, que é a mesma coisa, né? Traduzindo aí do inglês para o bom português, draw no bet e é empate e não tem aposta. Então, muitas pessoas gostam dessa linha porque ela traz esse sentimento de segurança, né? De, ah, com empate eu tenho o meu dinheiro devolvido. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, curte, comenta e compartilha com seus amigos para eles poderem acabar com qualquer dúvida que eles tenham em relação ao Handicap Zero. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.